Oi gente, hoje eu estou aqui gravando para vocês nesse YouTube Vocês viram a minha transformação para a Morenice, né? Eu botei lá no Instagram várias enquetes para vocês escolherem a minha maquiagem E hoje eu vou fazer essa maquiagem que vocês escolheram E meu povo, vocês gostam de tudo, né? Porque quase tudo foi muito pouca diferença, muito pouca E aí eu vou fazer essa maquiagem hoje com vocês Qualquer coisa depois eu faço a outra também, que teve muitos votos E vamos começar, né? Para a gente não perder muito tempo, já que eu falo demais no meio do vídeo Para começar eu coloquei duas opções de primer Eu coloquei o primer da Ruby Rose e o primer da Smashbox Gente, eu já notei uma coisa Quem ganhou foi a Ruby Rose, né? Se eu colocar a Ruby Rose em qualquer enquete, vocês vão para a Ruby Rose É uma coisa, é um fervo por essa marca Eu evito até de colocar em todos os produtos Porque eu sei que vocês vão lá na Ruby Rose, não tem jeito Eu amo esse primer, ele é muito bom Tá no meu top 10 Tá sim, com certeza Se vocês ouvirem um barulho, é porque os meus pais estão Fazendo uma reunião lá fora E aí eu usei o primer da Ruby Rose Primer eu não uso em grande quantidade Eu aplico onde eu preciso esconder os poros Onde eu tenho mais linhazinha de expressão E eu vou colocar uma tiara Porque senão eu vou ficar mexendo no cabelo direto Então, uma tiara maravilhosa Espera aí, tem um fiapa aqui Essa tiara linda É lá da Ani, laços e tiaras São as tiaras mais perfeitas da vida E essa aqui é a tiara princesa Foi feita em minha homenagem Feita não, né? Teve o nome em minha homenagem Porque minhas seguidoras aqui escolheram Tá, vou começar com a base Já passei o termo, né? Agora eu vou pra base E eu coloquei a base Pausa pra feminices e com alergênica Eu amo essa base Pra mim, pra quem tem pele oleosa Ela é a melhor base nacional, tá? Ela é muito resistente à água Ela tem uma alta cobertura Mas sem ser super pesada Ela é muito maravilhosa E a outra que eu coloquei Foi a da Mari Maria É um pouco mais hidratante Ficou 50% Vocês escolheram as duas, na real Então eu vou usar as duas, né? Fazer jus ao que vocês escolheram Vou aplicar a primeira da Mari Maria Como ela tem muita cobertura Eu vou concentrar ela aqui na olheira Vou colocar ela no nariz Que é o meu primeiro lugar a abrir Vocês também às vezes esquecem de maquiar aqui, ó Nossa, a minha cara Terminar a maquiagem E tá com o meio Com o cantinho do nariz Sem nada Louca de raiva Ó, e aqui no meio Aí No restante do rosto Eu vou com a PPF A minha tá acabada Ainda bem que ela rende horrores Eu tenho que comprar outra Eu comprei, mas comprei a cor errada Como é que pode, né? Tem a base já Já usa, tá? No final eu comprei a cor errada Só eu mesmo Vou espirrar uma bruminha Porque elas têm muita cobertura E eu vou aplicar com a esponja Pode parecer que eu vou ficar branca, gente Mas elas dão uma escurecidinha Depois que elas assentam na pele Então fiquem tranquilas Só enquanto Tô espalhando aqui Que vai aparecer isso Eu amo espalhar base com esponja Eu não tenho É... Acostumei, sabe? Eu antes usava muito pincel Pra aplicar e a esponja Pra espalhar Mas eu só faço isso Quando eu quero Muita cobertura Essa pele de hoje Vai ter muita cobertura, viu? Ó Base aplicada Olha a cobertura dessa base Dessas duas bases, né? São combina... É uma combinação assim Power Pra quem é maquiador Sempre me pergunta Indicação de bases nacionais Pra usar em atendimento Eu indico essas duas São muito boas De corretivo Eu coloquei Revolution Tá sendo o meu queridinho agora Ele tem uma fórmula mais hidratante Que é a fórmula antiga Vou fazer a resinha dele pra vocês E o BT Multicover Que é o da linha Bruna Tavares Então entre os dois Vocês escolheram linha Bruna Tavares Que também é uma coisa que eu notei Também Vocês sempre vão Linha Tavares e Ruby Rose São duas marcas que Vocês, como eu, confiam muito Eu fico muito feliz Porque são marcas que eu amo Que eu uso demais Eu vou aplicar só aqui No cantinho interno Assim, descendo até a lateral do nariz Porque eu gosto de espalhar Formando triângulos de iluminação Com a esponja, sabe? Eu acho que quando eu faço Triângulo com corretivo Aumenta muuuito A camada de produtos na minha pele Então eu prefiro evitar Esse acúmulo de camadas E agora temos o que? Uma super cobertura, né? Olha isso Pele de porcelana Quem ama alta cobertura Essa pele é para você Mas quem também gosta só de vez em quando Dá certo, tá? Se acalme Botei pra vocês escolherem Entre Contorno Natura E linha Bruna Tavares E vocês escolheram Linha Bruna Tavares Oh, que surpresa Esse aqui é o Top Chic Muita gente tem dúvidas Se é legal de comprar ele Porque ele é bem cinza E, gente Sério Pra mim É o tom perfeito Porque eu tenho um tom de pele mais frio Indo pro neutro E ele pra mim Como contorno É um dos melhores Que eu já usei na vida Eu sempre venho aqui Na direção da altura da orelha E vou indo em direção aos lábios Esfumo pra cima Venho aqui na testa Fazer uma coisa do outro lado E como eu tenho esse tipo de fundo de pele Ele não fica cinza na minha pele Tem outro que é o... Brown Sugar Brown alguma coisa Não lembro Um que é bem marronzinho Que a maioria das pessoas que tem fundo amarelo usam E minha ele fica rosa Então não adianta Eu usar outro tom Se esse aqui funciona tão bem, né Eu vou só fazer um contorno no nariz Bem e leves E tênis Quer assistir Big Brother, gente? Torço tanto Nunca pensei Nunca torci pra nada na minha vida Pra torcer pro Big Brother Ai, ai Ó Contorno no nariz Pra dar um afilado Eu vou vir com o pó translúcido Aí vai dar uma suavizadazinha No que tá pesado, sabe? Show, show, show E aí eu vou vir com o pó translúcido Eu coloquei pra vocês escolherem entre dois, óbvio Coloquei o Satin Powder da Vizela Que é um pó que eu amo Baratinho, muito bom E com a mesma proposta de ser um pó translúcido Com brilhinhos Eu coloquei o da Ana Paula Marçal Que é muito maravilhoso Maquiadores Pensa numa dica de ouro a esse pó, viu? Perfeito Pra quem também é consumidor final Minhas seguidoras lindas Que amam maquiagem Esse pó é tudo Tudo na vida de ser humano Mas se você É... Prefere Ou... É... Tipo assim Só dá pra comprar uma versão mais baratinha Vai nesse aqui da Vizela Ele também tem pequenas partículas de brilho É um pó muito maravilhoso Eu vou vir com ele, ó Assentando aqui na lateral do nariz Aqui abaixo do olho Eu venho com a esponjinha nessa hora Que eu prefiro Porque eu consigo aplicar certinho, sabe? Com o pincel, às vezes, eu sinto que dá uma bagunçada na base Sempre cai, põe em mim Lateral do rosto Essa base da Mari Maria Ela precisa ser selada Como ela é uma base mais hidratante De alta cobertura Se você não selar Ela começa a craquelar, tá? É tipo aquela da Tracta Também é de alta cobertura Só que a da Mari Maria Tem uma fórmula melhor E aí pra tirar o excesso Eu vou vir com um pozinho no meu tom Tcharam! Temos uma pele bronzeada Tirada o excesso de pó E pronta pra receber os olhos Quer dizer, acho que eu botei... Ah, eu botei blush iluminado na sequência Então vamos seguir a pele inteira De blush, eu sou tão lesada As duas opções de blush que eu coloquei Eu coloquei... Deixa eu pescar Natura Eu amo os blush da Natura Gente, se vocês querem investir em maquiagem da Natura Vão nesses blushes aqui, ó Da Una Que são perfeitos Tudo na minha vida Eu uso muito Dá pra ver, ó Como tá arranhadinho já E aí a outra opção de blush que eu coloquei Foi da Dala Só que eu não tenho nenhum blush da Dala Eu só tenho blush da Dapop Então acho que eu queria colocar da Dapop E coloquei Dala Então vocês escolheram da Dala Vai ser o da Dapop Porque é o que eu tenho Ai, gente Como é que a pessoa é lesada desse jeito Eu tenho amado essa marca da Dapop Eu tô usando com um pincel bem fofinho Porque ele é muito pigmentado Ó Hum, ele é cheiroso Esse aqui é o... A cor... Cor... Hum Cor 1 Ele é ótimo Foi 7 reais 7 reaisinhos E dura bastante na pele, tá? Pronto De iluminador eu coloquei Ruby Rose E... Tracta Deixa eu mostrar pra vocês Tracta E Ruby Rose Esse aqui é um dos iluminadores que eu mais amo É o 3 É aquele da Flozinha, ó Ele é ótimo E esse é o 20 da Tracta Que eu adoro também Ele e o 16 são lindos demais E vocês escolheram, ó Da Rúbia, né? Porque se eu colocar Ruby Rose em qualquer coisa Vocês vão escolher o da Ruby Rose Nunca vi um negócio desse Vamos lá Passar um iluminadorzinho Ele é bem espelhado Ele não tem partículas de brilho Ele dá aquele efeito acetinado Brilho de rica, ó Brilha muito Muito mesmo E foi Bem iluminada, bem glow, bem garota Aí eu vou fazer o seguinte Vamos para os olhos De olhos eu coloquei coloridas e neutras E vocês escolheram neutras? Foi bem acirrado, na real Eu fiquei bem surpresa Porque eu sempre achei que vocês iam direto nas neutras Mas vocês foram nas coloridas também E eu amo isso Eu vou pegar um pincelzinho de esfumar Essa paleta aqui é a Tarte Tartelette Toasted Da Tarte Uma paleta muito linda Eu vou usar esse tonzinho bem aqui, ó Marrom mais clarinho E vou aqui no meu côncavo No cantinho externo E olha a pigmentação dessa paleta As sombras da Tarte são minhas sombras favoritas Juntos com a da Smashbox Oh, Smashbox não Da Colourpop Amo as duas marcas do fundo do meu coração Só que pra mim são as sombras que tem mais qualidade Que eu já usei na vida Então eu fico com as duas, sabe? Como favoritas Vocês sempre me perguntam qual a minha paleta favorita Qual a minha marca favorita de sombras E sem dúvidas é a Tarte As sombras deles Gente, fica Tarte e Colourpop Não tem jeito As sombras da Colourpop Elas são bem mais em conta que as da Tarte, tá? Tem várias lojinhas aqui de Fortaleza que vendem Mas tem várias lojinhas pelo Brasil Que vendem Colourpop E a Tarte vocês encontram na Sephora Vamos pegar esse tom aqui E misturar com o de baixo Olha isso A pigmentação Só de encostar E vou só dar uma carimbadinha aqui atrás Porque depois disso Vocês escolheram entre glitter e pigmento E eu vou usar esse que vocês escolheram Aqui no cantinho interno Eu amei que vocês escolheram sombra neutra Porque sempre que eu tô fazendo sombra colorida Eu sempre acho que vai ficar uma cagada E quando vocês escolhem sombra neutra Aqui no YouTube Eu não passo tanta vergonha, né? Mas eu vou tentar fazer umas maquiagens coloridas Sem passar vergonha aqui no YouTube também No Instagram você corta, né? Você edita Às vezes o vídeo não é falado Então só... Sei lá Só aparece a maquiagem no caminho Eu vou passar só esse clarinho aqui, ó Pra iluminar a gente a sobrancelha Linda lá E aqui não Aqui vocês veem todo o processo Tá, foi com a paleta Vamos pro próximo passo Vou usar o mesmo pincel de cerdas sintéticas Pra aplicar a próxima coisa E eu coloquei pra vocês escolherem Entre glitter e pigmento Pigmento Esse aqui é um nude diamond da Fins É uma marca daqui do Ceará Muito legal E esse aqui é o da La Make Que também é uma marca daqui do Ceará Maravilhosa La Make tem glitters, pigmentos Paletas de sombras E a Fins é... Iluminadores também E a Fins é uma marca que tem Uma linha bem completa de maquiagem É uma linha que existe há bastante tempo aqui Em Fortaleza E tem uns produtos bem legais Pra ajudar a dar uma coladinha nesse Pigmento Eu vou pegar um pouquinho de bruma E vou borrifar aqui no pincel Essa aqui é a da Make More É a Bruma Luiz Ela tem uma bolinha dentro Pra poder agitar Achei máximo Que muitas dessas brumas que tem Partículas de brilho Elas não vem com nada Olha gente Olha isso Pincel úmido É tudo com pigmento Viu? Todas as brumas E iluminadoras Deveriam vir com algo Pra agitar Na minha opinião Porque é muito ruim De você ficar sacudindo Horas e horas E quando tem um bichinho De agitar Você mal balança O glitter já sai do fundo Sabe? O pigmento já sai do fundo Ó Lento Eu amo Maquiagem muito iluminada Quem tem o olho mais afastado Evita de iluminar tanto Esse cantinho interno Tá? Porque Quando você ilumina ele Você tende a dar uma impressão De que os olhos São mais afastados Do que eles realmente são Foi Aí o que eu vou fazer Eu não ia mais voltar com a paleta Mas eu vou voltar Que eu quero Escurecer mais um pouquinho Aqui esse meu canto externo Sabe? Acho que falta Falta o tchananã Final Vou pegar o mais escuro Vou vir só aqui Depositando Depositando É Era isso que eu queria Só um Trequinho aqui no fundo Sabe? Vou aplicar um lapisinho nude Na linha d'água Esse aqui é o da SD Makeup Cadê o babadinho? Ah não Vou aplicar a máscara de cílios primeiro Que aí enquanto eu faço a sobrancelha Os cílios secam E eu aplico os cílios postiços Sem essa opção da máscara de cílios Porque É Não fazia muito sentido Se vocês escolhessem um cílio mais extravagante Eu passar a máscara Demais, sabe? Muito boa e baratinha É a Punk E aí eu vou fazer a minha sobrancelha Ela tá bem Crescidinha Mas essa daqui ainda tá falhada Aqui em cima E aí eu queria Usar um produto que Me desse efeito Mas que não me desse muito trabalho Eu tô usando essa pomadinha aqui Da SD Makeup E foi Vou colocar cílios postiços E aí foi uma pergunta que eu fiz pra vocês E aí eu perguntei pra vocês Entre cílios escandalosos e cílios naturais Vocês preferiram cílios mais naturais? Esse aqui é da Seven Beauty Ó, a caixinha foi R$20 E é aquele cílio que é mais cruzadinho Sabe? Eu adoro esse modelo É o que eu mais uso em atendimento E é o que eu mais usava em mim antes E aí eu vou voltar ele hoje Que vocês pediram Vocês que mandam em mim Eu colo o cílio Quando a cola começa a ficar azulzinha assim Da outra cara na make, sabe? A não ser quando é uma make com uma pegada bem natural Aí ok Mas quando é uma make mais Vra Tudo bem Bota um cílio, cara E aí eu pedi pra vocês escolherem Pra finalizar Entre batom em bala E batom líquido E vocês escolheram batom líquido Eu admito que eu tô numa fase Bem batom em bala Mas Isso não me impede de usar batons líquidos também Sabe? Vou usar esse aqui da Eudora Que é lindo Gente, batom líquido começou a secar Já era Não fricciona os lábios Não Vai mexendo que tá quieto, sabe? Que é pior E olha Estou pronta Com a make que vocês escolheram Ah, eu amei Achei bem bonito Bem garota Colocaria também um batomzão, sabe? Tipo Lídia Pra combinar com a minha tiara Acho que ficaria um bapho, né? O que vocês acham? Acho que eu vou colocar ele Eu tenho amado esse batom Ele é tão lindo Ele é um roxo Maravilhoso A cor da minha tiara Ah, eu acho que eu vou colocar Eu acabo de falar Não mexe mais Depois que passa o batom líquido E eu quero trocar o meu batom Ai, meu Deus Como eu sou estranha e confusa Eu queria botar esse agora Acho que eu vou botar Espera que eu vou botar Vou colocar o Lídia Agora sim sou eu, gente Ai, que batom lindo Amei Apaixonada pelo Lídia, viu? Virou um dos meus queridinhos já E é isso Estou pronta Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, se inscreve aqui no canal Comenta pra mim Me conta o que você achou O que você quer ver em breve E é isso, gente Se vê no próximo Um beijo E até lá Tchau